Olá eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje como estás aqui a ver Osmo Mobile 2 E o que é que é este senhor? Se acompanhas o canal há algum tempo então já viste que te trouxe uma vez o Osmo Plus Que basicamente o que fazia era um gimbal, que é uma cedinha destas que tu seguras Tem uma câmera e aquilo está super estável, ou seja, tu podes ir a correr, podes andar, podes saltar Sim, podes saltar E a câmera está sempre estável, ou seja, não está assim a tremer e tudo mais Porque tu já sabes, se tu agarras no teu telefone e tiras por exemplo, não sei, fazes um vídeo Mas se a câmera não tiver estabilizador óptico, então o que vai acontecer é que vai ficar com mini termolicos E isso acontece também se quiseres tirar uma fotografia, imagina, de longa exposição Em que vai captar mais luz Então as nossas mãos tremem sempre um bocadinho, nem dá para ver, repara Parece que está parado, mas não está E essas micro nanocenas pequenas, não cabe a fotografia do filme E então é para isso que serve este... É para isso que serve este Osmo Mobile 2 É exatamente para teres esse gimbal, mas usares o teu smartphone Portanto é muito mais barato do que aquilo que eu trouxe há uns tempos A qualidade, pronto, não vai ser igual porque lá está, vai depender do smartphone que tu tiveres Mas isso é bom porque se tiveres um bom telefone, por apenas uns euros, apenas Calma, também não é assim barato Mas em comparação com o Osmo Plus, é muito mais barato E esta é a versão 2, e acho que está muito boa Por isso quero tirá-la da caixa, quero fazer também uns testes e mostrar-te Vou-te mostrar mais à frente neste vídeo Mas basicamente explicar-te que se queres fazer um vídeo Portanto pode ser uma coisa profissional, ou uma coisa só nas férias Mas queres que fique bem feita Então isto é o que tu queres E faz imensas coisas, mesmo para vlogs e tudo mais Dá imenso jeito Chega de conversa, o que tu queres haver isto em ação Mas pronto, já te expliquei tudo, agora é só imaginares que isto vai funcionar Bitsui, não te chamei Que cena, se aumenta Bem, sem mais demoras, a soundbox Eu por acaso estou a abrir isto hoje Exatamente porque vou estar uns dias Fora daqui Sai daqui, show E vai dar imensos jeito E também vai ser a altura ideal para estar a testar este E já agora, spoiler A seguir vou-te mostrar um ainda mais barato Que é o da Xiaomi E a principal diferença entre eles é a cor Não, estou a brincar Depois vou querer ver Porque a DJI é muito famosa nesta área Portanto vamos ver o que é que a Xiaomi fez Por um preço interessante Por acaso este te faz lembrar Isto vai correr mal Eu tenho ali um Eu não te consigo mostrar Vou-te mostrar com esta câmera Então espera Desligar o cabo Nossa Isto é tudo muito bonito Quando está montado Se uma pessoa mexe nisto Dá cabo tudo Bom, então aqui na estação de carregamento Como estás a ver Está ali o gimbal É igual Só que aquele é só Para aquela action cam Pronto Está aqui sempre a carregar Portanto estão os dois carregados Isto cabo liga E está a carregar os dois Pronto Não vou fazer ganho de spoiler Depois vou-te mostrar Ah, falta aqui uma action cam Depois está a ser usada Não te vou mostrar já aqui Esta base de carregamento Depois tu vês isso Aliás, ter-te de mostrar isso com o gimbal Olha, poderia ser interessante Fazer aqui um Ah, é isso que eu vou fazer Mostrar aqui o setup todo Com o gimbalzinho Com o telemóvel Assim vês a qualidade de imagem Do Mate 20 Lite Nossa Mas bom Abrir então aqui o senhor A sério Estás a ver este vídeo Mas a verdade é essa Que eu já te expliquei o princípio De funcionamento disto Portanto tu agora Ah, olha lá a caixinha Olha lá Eles sabem A caixinha de transporte Super esponjosa Estás a ver este material Do senhor ouvido Não estás? Portanto isto vai na mochila E não vai estragar o material Que aqui está Isso é muito bom Vamos cá abrir Fazer outro unboxing Olha lá Isto está bem fechado Uuuuh Isto é sério E na pá Micro USB Não se compreende Bem, vamos cá ver as instruções Então Zoom Ah Mas como? Bem, já só vamos descobrir Isto aqui tem um botão interessante Porque tu carregas Não sei quantas vezes Ele vira a câmera para ti Para fazeres modo selfie E depois carregas não sei quantas vezes E vira para lá E isso dá jeito Porque imagina Estás a gravar Quero agora Deixa-me ler as instruções Desculpa Ah, está em chinês Ah, então está bem E aqui também Oh, maravilhoso Assim gosto Eu gosto de desafios Ai, a sério Mas está a ser intuitivo Mas está a ser intuitivo USB para carregar Calibração Apertar Com a certeza que é isso Deve ser Isto é tudo intuitivo E depois para o seu lefante Tens um joystickzinho Portanto para fazer assim Uma foto panorâmica Também dá imenso jeito Isto vai fazer tudo E até dá para pôr em pé E ele tirar assim Uma foto panorâmica 360 mil e muitos 360 mil Isto é engraçado Será que isto é em inglês? Não, também em chinês Bolas Isto está aqui a fazer o quê? Bem, pode ficar Já que é assim Assim parece uma loja Sou daqui Bom, bem Vou configurar no meu principal Mi Mix 2S Ora bem DJI Mobile 2 Eu sou batuteiro Porque eu já sei que a aplicação Que vai aparecer É justamente aquela Que é necessária Porque eles vêm aqui Já agora vou abrir Aquela que já tem instalada Mas acho que não é Mavic 2 Não, não tenho nada disso Pronto, claramente não é este Eu só usei isto Para o Magic Pro Bem, isto é grande Confortável de agarrar Devemos pôr a carregar Não era? Espera, vou ligar Só para ver o que acontece Nada Não pôr a carregar então Ok, está a fazer cenas Aceitar Aceita tudo Não quer aqui os testes Isto é estranho Vamos dar aqui mais uns segundos Ok, já consegui fazer login Vou agora fazer update Se não tiveres conta Tens de criar uma conta Boa Se calhar não é isto Ah, isto é Osmo Mobile 2 É o último Boa Pronto, isto ainda está a carregar Vamos dar aqui mais uns minutos então Bem, já está aqui com mais bateria Já está completamente carregado Vamos lá ver como é que isto está Abrir aqui a aplicação Vou jogar aqui o cabo Já agora Já tem bateria E a última opção Connect your device Vamos ligá-lo Já está Connect Incrível Está ou não? Não Se calhar não Ok, a forma de ligar é igual à do drone Ah, agora sim É um clique e depois manter pressionado Activate Não, não quero Para já não Tenho mesmo que ativar Só queria que isto funcione-se Olha, está aqui mais uma ligação USB Está bem-me já para que isto funcione Deve ser para ligar o telemóvel Vamos lá andar com isto Next Turízo Ui, tem vida Olha lá Está a fazer cenas Ok Device Connected Camera Então, se calhar devia pôr o telemóvel Não é? Vou lá ver Vou desligar Ok E agora Vamos lá tentar pôr aqui o telemóvel Ui Ok, está desbloqueado Portanto Vamos lá ver se isto dá Muito bem Ainda pode ir mais para baixo Está ou não? Ok, por menino importante Com a capa Não fica ali Bem encaixado Estás a ver Se bem que Está bem apertado Não acredito que vá cair Ai 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 Bem, vamos lá ligar o querido Porque isto está completamente desvairado Olha Vá Uuu Ai Ai Vai lá querido Vira-te lá direito Assim Que agora eu vou Coisa Quei 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 Para já devia bloquear isto Portanto vamos rodar Pronto, já rodei aqui isto A princípio já não vai abrir Espera, deixa eu ver Vai, vai Abra-me na mesma Então espera Bolas Desliga o ecrã Até que não pode ser Ai rapaz Então Câmara Ready Fail to start the gimbal Check if the gimbal is leveled Eu sei lá Ah, tem que estar assim Ah, já percebi Assim Point the Osmo Left and right Or Up and down Portanto Left, right Up, down Point Apontar Bom Para cima Para baixo What? Esquerda Não, direita e esquerda Hã? Faz algum sentido Estás a ver? Ele até está parado Olha lá querido Faz qualquer coisa Ah Ah Estava bloqueado ali Será? Mas o que é isto? Isto é para sair? O que é que eles querem? Não percebo Estou a mexer aqui nesta coisa Não sei para quem Não tem lógica Tem lógica? Point left and right O que é? Isto não faz sentido nenhum Please Fast configuration Auto calibration Relequei aqui The handle is upright on the stable surface The gimbal is free to rotate The phone is not connected Confirm Ui E vai ele Vai 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 Porque ele está a zero ainda Calibrating the gimbal Please don't move the device Não vou mexer Eu prometo Ai ai Come on Não tenho o dia todo Calibration fail Please recalibrate Lol Então isso é o que eu te mandei fazer Calibrate horizontal Gimbal roll adjustment O que é que eu faço apá Oi Ah ui Isto não pode ser Não isto não tem sentido Uma outra vez aqui As definições Gimbal Auto Start Eu agora vou ali Isto vai cair tudo Ah sério que isto não dá Ai estou tão cansado Calibration failed Mas porquê rapaz Não entendo Será que eu tenho alguma coisa bloqueada Eu sei que isto é super óbvio Not available in your country Será que é por causa disso Bem Tem que ir ver à net como é que isto se faz Tem que ir ver ao YouTube Então está bem Vamos embora Não vou esperar Confesso Deixe-se que fique resolvido depois Então olha Até logo Olá eu sou o Tiago Com o mesmo vídeo Mas então agora que já passaram várias semanas Já estive aqui a brincar com ele E a testar E a fazer vídeos Com esta qualidade Que estás aqui a ver De facto A qualidade de imagem Vai depender do teu smartphone No entanto Vai estabilizar muito mais E fica com um efeito Assim super cinematográfico Porque eles no cinema Também usam estabilizadores Então fica uma imagem Perfeita Ali a deslizar Um slide Um pen Um cenas E a aplicação é muito rica E ajuda-te a fazer várias coisas Tens também Bem eu vou te mostrar isso tudo Não é porque estar aqui só a falar Porque entretanto Já sei como montar isto Isto tem truques Então vamos ver como é que isso se faz Mas pelo menos já ficas aqui Com uns clipes da qualidade E vou explicando também um bocadinho Para quem é que é este dispositivo No fundo Se queres uma grande qualidade de vídeo Obviamente que aí Precisas de uma boa câmera Mas as câmaras de vídeo São muito caras Então nós gostamos de aproveitar Aquilo que temos no bolso Mas os smartphones Têm o problema De pôr a imagem tremida É verdade que alguns Têm estabilizador óptico No entanto isto eleva a estabilização A um nível acima Por isso basicamente Esta é uma possibilidade De potenciar Aquilo que já tens no teu bolso Sem teres de gastar muito mais Que é o que aconteceria No caso de comprares uma câmera de vídeo E depois isto permite vários efeitos Entre eles E uma das grandes vantagens É tu poderes virar a câmera Para ti E estás com o vídeo estabilizado Com a câmera traseira Que é a melhor A da frente Normalmente não é tão boa E estás a gravar um vídeo Um vlog Um cenas O que for Olhar para ti E podes controlar também Com o joystick O movimento da câmera E etc Mesmo para tirar fotografias Panorâmicas Pousas isto E ele sozinho Tira uma grande foto Portanto não só para vídeo Mas mesmo para fotografia Ele também tem várias vantagens E o que o menor interessante É que tem aqui em baixo Uma ligação Para um tripé Não é ligação É um encaixe Assim é que é Por isso podes pôr em cima de um tripé Para ele fazer a tal panorâmica Em cima do tripé Ou então pousares Ele então ter assim Mais altura E depois poderes apontar Para um sítio específico Que ele fica a gravar Esse tempo todo Ou para mexer também A suta assim para o lado Portanto em cima de um tripé Dá muito mais jeito Ainda bem que tem aqui O encaixe Like Agora A tua pergunta é Como é que isto se monta Então a caixinha de transporte Super leve e robusta Como estás aqui a ver Este esferovit Tem imensa pinta A DJ já nos tem habituada a isto Então agora Como é que isto se faz Uma coisa que pode ajudar É posares aqui o gimbal Repara ele não cai Agora O que é que nós queremos Espera eu lembro-me disto Ah já sei Então espera O que vou fazer Ok Encaixamos aqui Já está Não cai Agora Está a virar Por isso Como ele está a virar O que nós temos que fazer É mexer aqui nesta rodinha Desbloqueamos Deslizamos E agora ele tem que estar Ok Agora está a tender para o outro lado Portanto esticámos demasiado Vamos apertar mais um bocadinho Para este lado Só para ver Ok Está na horizontal É isto que importa Depois Mais um pedaço Pronto A nível de horizontalidade Estou satisfeito Está na horizontal Agora é só este aqui Que tem que se ajustar Por isso Vamos lhe dar Ele está quase a cair Ok Assim Agora Mais para este lado Já está Não Mais um bocadinho Ai não Era para o outro lado Ui que ele cai Claramente está desequilibrado Calma lá Os bonitos até já se desligaram Pronto Está mais ou menos estável Certo Então agora vamos ligar Está aqui o botão do power Mantemos pressionado Ligou Já está Ok O smartphone está ligado Ele já devia ter aberto A aplicação automaticamente Ou não Se calhar não Ou se calhar sim Como é que isto se fazia Deixa eu ligar o waifu Opa Calma Eu acho que é este O DJI GO 4 Mas ele tinha uma opção De ligar automaticamente Portanto Agora não me lembro Como é que eu fiz isso Se calhar emparelhando Ora bem Mavic 2 não É o Pronto Claramente não é esta aplicação Está daqui É DJI GO Ui Olha agora não dá Ai Xiaomi Bem Vamos reiniciar o telemóvel A ver se é disso Incrível Mas então Basicamente na aplicação O que é que tu tens Tens um modo De timelapse Tens um modo De Sei lá De vários modos E aqui de lado Se reparaste Tem que o comandozinho Um botãozinho Que é para fazer zoom E tirar zoom Como é que ele faz isso É que ele está ligado ao smartphone Através do wi-fi E portanto Ele consegue controlar a câmera Se tiveres dentro Ah que está Ai 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 O que é que aconteceu aqui Eu mexi aqui Ele ficou meio pânico Então desliga-te Ui Que susto É porque ele não estava aqui Bem encostado em baixo E eu queria Estar aqui a ajustar melhor Agora não está bem A sério Isto parece super complicado Mas não é ok A primeira vez Como ninguém sabe Então sim Tens um bocadinho de trabalho Mas depois que aprendes Não tens muito dificuldade E como não vais estar sempre A trocar de telefone Isto praticamente fica configurado Uma vez para sempre DJI GO Ai parou Pronto Eu tenho uma versão beta Numa Mixless S Já viste aquele vídeo Há pouco tempo Da MIUI 10 E portanto agora Não está a abrir Mas antes abria Ah não acredito nisto Mas enfim Vou voltar aqui a ligar Ele vai em direita ao smartphone Já está E como estás aqui a ver Eu faço aqui movimentos E ele tem sempre o smartphone estabilizado Repara Estás a ver aqui o que eu estou a fazer E como ele está ligado Tem o computador ligado E está a fazer as contas E super estável Aliás eu até posso ligar a câmera E se eu fizer assim Ah isto me ia dar qualquer coisa Como estás aqui a ver Com este joystick Dá para fazer aqui várias coisas Zoom e ir E tirar zoom não dá Porque isso era preciso ter a aplicação ligada Depois dá para fazer Vídeo ou fotografia Configurando aqui o botão Mais coisas O que acontece se eu correr aqui duas vezes Em direita E três vezes Não? Ok calma Eu lembro que havia Então Um, dois, três, quatro Olha não me estou a lembrar Mas como estás aqui a ver Consegues fazer estes pans Assim super giros Olha lá Inclinar a câmera para um lado Ou para o outro Enfim Já percebeste a ideia Isto faz este movimento Super suave Se estás a filmar uma festa Ou as férias da família Na praia O que for E o que tu quiseres filmar Isto é super suave E eu quase que me atrevo a dizer Que mais importante Do que ter um smartphone De mil euros Com uma grande câmera Se calhar um de duzentos Tem uma colada imagem Muito aceitável E esse dinheiro que te sobra Ok Oitocentos euros que te sobram Não é preciso Oitocentos euros para comprar isto Isto é muito mais barato Mas vale mais investir Num estabilizador Que vai melhorar Muito mais Que se note Num vídeo Do que apostar numa câmera De um telemóvel Ainda mais caro E que não vais notar Assim tantas diferenças Não é bebê? Portanto se eu não me expliquei bem Entre uma câmera De um smartphone De duzentos euros E uma câmera De um smartphone De quatrocentos euros Mais vale pegar Nesse dinheiro que te sobra E investir este bichinho No de duzentos E vais notar melhorias Mais significativas Do que na qualidade De um smartphone De duzentos para quatrocentos Era aí que eu queria chegar E agora que está Esse ponto tirado da frente Se realmente costumas Fazer filmagens Nem que sejam eventos Ou coisas de família Ou o que for Então vais gostar disto Se é mais para fotografia Então sim Também tem utilidade Mas menos Portanto aí pode ser mais difícil Justificar o investimento Agora Ele está Ele está em pé sozinho Isto é impressionante E agora ele cai em direto Ainda não caiu E vamos brevemente Ver o da Xiaomi Ver o que é que ele faz Porque ele é mais barato E se calhar Para ti que não usas Assim muito vídeo Ou não fazes muita fotografia Talvez este aqui Sirva para as tuas necessidades Por isso Se quiseres ver um vídeo Sobre ele Diz-me nos comentários E eu vou trazer também Aqui um unboxing Barre review E vou usar este Se calhar para mostrar Aqui o setup Enfim Diz-me tu nos comentários Vou ficar à espera Deixa um like Se gostaste deste vídeo Diz-me também nos comentários Se eres capaz de usar isto Se isto para ti serve Para alguma coisa Se é útil Se tu filmas Enfim Gostava de saber É a única hipótese Que eu tenho de ter um vídeo estável Porque para esta câmera Um gimbal deste É muito caro A sério Tenho ali um Só para teres noção Espera aí É deste tamanho Ok É gigante Eu não fiz o unboxing disto Vou fazer E que mais Agora desligar E vou-te mostrar também O resto do material Que pus aqui Para melhorar a qualidade dos vídeos Mas isso virá tudo Num vídeo dedicado Por isso Por hoje é tudo Muito obrigado Não se esqueça de subscrever Para não perder os próximos vídeos E desligar Até ao próximo vídeo